Quem está comigo no estúdio agora é o nosso repórter aventureiro Zé Luiz Pacheco. Ele passou uma temporada na Argentina, gravando várias reportagens pra gente. E aí, Zé, como é que foi esse tempo na Argentina? Apesar do frio, não foi uma fria. Foi muito legal, sabe? Foi, assim, coisas que eu nunca imaginei que alguém numa cadeira de rodas pudesse fazer. E pra mim foi emocionante, sabe? Descobrir novas possibilidades, ainda mais na neve, né? Uma coisa que é totalmente fora do eixo pra um cadeirante andar, né? E a gente descobriu várias coisas. Eu acho que o pessoal vai ficar muito satisfeito com o que a gente vai mostrar aí. Vai ser muito legal. Então, o que você fez na neve? Olha, pra gente começar, eu esquiei. Uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida é que um cadeirante pudesse esquiar. E o mais legal é que tinha uma rapaziada lá treinando, que me deram umas dicas importantíssimas pra poder pegar a mãe do neve. Exatamente. E eu acho que, sabe, vamos dar uma olhadinha que eu acho que é melhor do que contar. Estação de esqui. Zé sentado em esqui adaptado. Olha só, a gente tá esquiando e o interessante é que a gente tem dois comandos, né? Um na mão e o outro na outra. Um é pra frear e o outro é pra direcionar o esqui na direção que você quer, né? Eu achei que ia ser muito difícil. Posso falar a verdade? Eu não caí nenhuma vez. Muito legal, foi muito legal. Que coragem. Foi muito legal, cara. Eu acho que é uma coisa inédita que eu fiz na minha vida, ainda mais pra gente que vive num país tropical e ir pra um lugar de neve. Foi sensacional, cara. O que mais que você fez de neve? Olha só, teve moto-esqui. Eu tô há 25 anos sentado numa cadeira de rodas. Eu andei muito de moto na minha vida antes de sofrer o acidente. E a moto-esqui, ela chegou bem próximo de uma moto. É uma moto que ela tem umas correias e ela é montada em cima de um esqui. Olha. Eu tô muito curiosa. Eu quero ver também umas imagens. A sensação da liberdade é muito parecida com a moto. A velocidade, a neve batendo, que nessa hora eu tava vendo que tava nevando um pouco. Foi irada. Mas não escorrega, não? Não, não. Ela é bem estável. A moto é bem estável. Então não precisa ter muito equilíbrio. Dá pra andar tranquilamente. Teve também um trenó, né? Puxado por cachorros. É engraçado. Que é a reportagem que a gente vai ver daqui a pouco, hoje no programa especial ainda. O engraçado é que é uma coisa muito distante da coisa. Trenó é aquela coisa, né? Polo Norte, esquimó, né? E foi muito legal, né? E uma coisa que me chamou atenção, eu achei que poderia ser uma maldade com os cachorros, né? Porque o cachorro, que pô, tem dois tipos de trenó. Tem um trenó que você desce e tem esse que eu andei que é puxado pelos cachorros. E o cara falou que não. Que os cachorros ficam satisfeitos de puxar a gente pra andar ali. E foi uma aventura, assim, muito bacana. Então não é maldade nenhuma com o cachorro. É uma coisa legal. E dá uma satisfação pra gente de estar ali sentadinho na neve puxando pros cachorros. É uma coisa que a gente vê muito em filme, mas eu acho que dá pra gente sentir uma emoçãozinha. Foi legal, eu gostei. Agora parece que não teve só coisa na neve não, né? Você andou até de balão, é isso? É, o balão, olha, o balão foi sinistro. Ai, vamos ver umas imagens também pra dar um roxinho. Balão colorido no céu. Zé e o instrutor estão na cesta do balão. Zé, que coragem. Como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, foi um pouco difícil. Porque na hora que a gente estava combinado de sair o balão, estava ventando muito. E o balão, pra ele levantar, ele precisa estar quase sem vento, porque é muito perigoso a decolagem. Então a gente adiou a decolagem pra depois, um pouco mais tarde, e a condição foi perfeita pra levantar. O mais irado é a desaceleração do balão. É complicado. Ele desacelera batendo no chão e arrastando aquele cesto. Aquilo ali, nossa, foi sinistro. Agora, que visual lá de cima, hein? Ah, que impagável. Olhando a cordilheira, aquilo ali, aquele açúcar assim em cima das montanhas, aquilo foi lindo. Aquilo é impagável, gente. Foi lindo. Você esteve em todos os lugares, na neve, no céu e até na água, fazendo rafting? O rafting não foi a minha primeira vez, né? Eu já tinha tido outras experiências. Mas, sabe, você fazer rafting com água de gelo das cordilheiras, água super gelada, você entendeu? E não tem jeito. Você no rafting vai se molhar. Apesar de roupa de borracha, proteção e tudo, você se molha e fica gelado. Mas é uma aventura legal, sabe? Todo mundo fica feliz naquele barco. É muito legal. E tem um visual muito bonito. Então, isso é muito bacana. Eu acho que é mais uma possibilidade que a gente está mostrando que a gente pode fazer. Independente de a gente ser cadeirante ou não, mesmo um tetraplético, você pode ficar dentro do barco ali. Então, tem possibilidades. Isso foi muito legal. Vamos ver umas imagens, então? Bote amarelo com cinco pessoas. Entre elas, o Zé. Muito legal, Zé. Irado demais. Eu só não te invejo porque eu acho que eu não teria coragem de fazer isso. Me contaram que você andou até experimentando vinhos. Como é que foi isso? É, foi muito legal. A gente, para depois dar aquela descontraída, a gente conheceu uma bodega, que é uma vinícola. São essas imagens que estão rolando aqui? Isso, isso. Zé conhecendo uma vinícola, em uma sala cheia de tonéis de vinho. A gente fez uma degustação. Ela me ensinou a degustar, a saborear um vinho. Como é que se faz? Eu acho que vai ser legal para todo mundo aprender um pouco isso. A degustar um bom vinho. Não é só entornar, não. Tem todo um ritual. Eu acho que isso é legal, né? De você cheirar, de você saborear o vinho. O Zé está dando, literalmente, água na boca para você falar. E a gente vai conferir agora a primeira dessa série de reportagens, que é o Zé andando de trenó. Confere aí com a gente. Vai ser legal. A gente vai conferir agora o Zé andando de trenó.